Eu lembro que nessa final foi contra Juventus, eu, Casemiro, Cristiano e Danilo. A gente sentado assim comendo na hora do almoço, com silêncio do caralho, todo mundo cagadinho, né? Porque, porra, terceira não é possível e a Juventus tava, porra, forte pra caralho. Aí o Cristiano falou assim, comendo assim. Uma pergunta, será que sou eu só que tô sentindo essa pressão aqui no estômago? Aí eu falei, não, não, eu também, é o Casemiro, eu também, é o cara, eu também, eu também. Todo mundo tava cagado. Mas como foi o Cristiano que falou, que era o mais bravo, porra, eu também tô, entendeu? Tipo, aí ele, ah... E aí que a gente começou a rir um pouco mais. Pô, mas até o Cristiano tava nervoso, meu irmão, tava... A comida não descia. E aí, no lanche, antes da... A gente sair pro jogo, ele falou, não, hoje vai, hoje a gente vai ganhar mais tranquilo. No início vai ser apertado, mas hoje a gente vai, a gente vai deitar. E ele gosta de falar porque eu falei, vai deitar, mané. Não sai, não sai da minha cabeça essa parada. Aí, no final do jogo, ele fala assim, não falei, porra, não falei. É, subiu.